A presença foi computada. Declaro suspensa a reunião para início da reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômica e, em seguida, nós retomaremos nossos trabalhos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações à EPTV, emissoras pioneiras de televisão, pelos 40 anos de sua fundação, comemorados em outubro de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. O senhor Kiko Ferreira, presidente da Rede Minas, representando o secretário Marcelo Lande Mate, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O senhor Carlos Honório, secretário municipal de governo de Varginha, representando Antônio Silva, prefeito da Prefeitura Municipal de Varginha. Doutor Paulo Almeida Paiva, economista, ex-ministro do trabalho e professor da Fundação Dom Cabral. O senhor André Coutinho Nogueira, diretor do grupo EPTV, emissoras pioneiras de televisão. Rafael de Oliveira Gomes, gerente regional da EPTV Sul de Minas. Paulo Augusto Alves Brasileiro, diretor de relações institucionais do grupo EPTV. O senhor Alexandre Magno de Moura, conselheiro do SESC Nacional. O senhor Jaqueline Correia Lustosa, gerente corporativa de programas sociais do SESC. O senhor Lucas Garcia, vice-presidente do Cidadania de BH. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Nossa comissão se sente honrada com a presença de cada um de vocês, nesse momento tão especial em que a EPTV comemora 40 anos de sua fundação e o deputado Dalmo Ribeiro, de maneira muito oportuna, fez este requerimento que gerou a homenagem à EPTV. Deputado Dalmo sempre preocupado com a causa do interior, especialmente do sul de Minas, e fez um momento muito adequado. E nossa comissão prontamente atendeu a esse pedido. Então, neste momento, a presidência passa a palavra ao autor do requerimento, que deu origem à reunião, para tecer as suas considerações iniciais, com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Léo Portela. Eu quero, inicialmente, agradecer a vossa excelência e toda essa comissão que, de pronto, recepcionou o nosso requerimento com a designação desta data para as nossas homenagens em nome do Parlamento Mineiro à nossa EPTV. Eu gostaria de saudar, agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Quero iniciar saudando o caríssimo deputado Braulio Brás, que aqui se encontra para também compartilhar conosco. Eu quero saudar o professor Creighton. Muito obrigado pela presença, professor. Quero saudar e agradecer também o caríssimo amigo, o dileto doutor Paulo, ambos do sul de Minas, como eu, prestigiando a nossa EPTV. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao caríssimo amigo André Coutinho Nogueira, agradecendo muito a disponibilidade de vossa excelência estar aqui. Vossa excelência, que hoje é diretor do grupo EPTV, representante da terceira geração da família Coutinho Nogueira, neto de José Bonifácio Coutinho Nogueira, fundador na nossa EPTV. É uma honra ter vossa excelência aqui na Casa dos Mineiros. Eu quero saudar e agradecer também o dileto e caríssimo amigo, Paulo Augusto Alves Brasileiro, diretor de Relações Institucionais do grupo EPTV, nosso velho amigo de tantas passagens aqui na nossa região. Muito obrigado, Paulo. Eu quero saudar e agradecer também a presença do meu dileto amigo, Rafael de Oliveira Gomes, diretor regional da EPTV Sul de Minas. Eu quero agradecer também a presença do nosso caríssimo amigo, Kiko Ferreira, presidente da Rede Minas, representando o secretário de Estado, cultura Marcelo Matti. Eu quero cumprimentar de uma maneira muito especial o caríssimo ministro Paulo Paiva, meu conterrâneo de ouro fino e inconfidentes, sempre muito presente, professor da Fundação Dão Cabral. A presença de vossa excelência, caríssimo ministro, é de muito orgulho para todos nós. Eu quero saudar também o amigo Carlos Honório, agradecendo a presença de vossa excelência, representando o governo municipal aqui de Varginha, inclusive o nosso prefeito Antônio. Quero também saudá-lo e destacar a sua presença. Eu quero agradecer também a presença entre nós, do meu caríssimo amigo Alexandre Magno, parabenizando pelo seu trabalho como conselheiro do SESC, sua companheira também de SESC, Jaqueline. Quero saudar o amigo Lucas, que sempre está conosco, Lucas Garcia, que tem uma atuação brilhante aqui, neto do nosso saudoso governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, amigo pessoal de faculdades, do nosso homenageado. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco. caríssimos amigos, nossos assessores, que aqui se encontram. Minhas palavras são muito sinceras, mas tenho certeza, caríssimo presidente, é uma homenagem singela que a Assembleia Legislativa presta pela passagem dos 40 anos, nessa marca histórica que o Sul de Minas tem o privilégio de ter essa emissora que tem a credibilidade que tem. Então, acima de tudo, é uma satisfação para nós. É com muita honra e alegria que abrimos esse espaço, dessa Casa Legislativa, para celebrar os 40 anos das emissoras pioneiras de televisão, nossa querida EPTV. Este voto de concatolações é um justo reconhecimento a uma trajetória vitoriosa em prol do jornalismo regional, em especial ao nosso povo do Sul de Minas. Em outubro de 1979, com a sagacidade e um tino comercial infalível, José Bonifácio Coutinho Nogueira, o JB, deu início à história de sucesso desse grupo, com a inauguração da TV Campinas. Visionário, como sempre, apostou no telejornalismo regional, aliado à grade de programação da Rede Globo, e se mostrou uma receita de sucesso. Por mais de um ano depois, surgia a TV Ribeirão, em Ribeirão Preto. Em 1988, nascia a TV Sul de Minas, em Varginha. Em 1989, a EPTV Central, em São Carlos, que passou também a integrar o grupo. E assim foi, pautando pelo forte vínculo com as regiões onde atua, investindo em tecnologia, inovação e profissionalismo, sempre priorizando a ética e o bom jornalismo, cria a EPTV que chegou até aqui, presente em 317 cidades, com mais de 11 milhões de telespectadores. A história da EPTV em Minas Gerais, que se confunde com o seu povo, com o seu desenvolvimento, de toda a nossa região. É possível, sim, afirmar, sem dúvida alguma, que essa empresa teve um papel fundamental, muito importante, para o crescimento de nossa região, nas últimas décadas, atuando como agente indutor de crescimento econômico e cultural. Quero destacar também o seu importante papel social por meio do Instituto EPTV, investir na educação. Sabemos todos nós, é o melhor caminho que tenhamos num país menos desigual e com mais oportunidades para o seu povo. E as emissoras pioneiras têm dado a sua contribuição a sociedade, apoiando sempre financeiramente todas as iniciativas voltadas à educação em sua área de cobertura, com foco na educação, complementar a história. Caríssimos amigos, caríssimos deputados, presentes, a celebração dos 40 anos de uma brilhante trajetória de sucesso como a EPTV traz consigo novos desafios. desafios que já não foram poucos nos últimos anos, tendo em vista a revolução tecnológica pelo qual o mundo passou e ainda vem passando, conforme falamos hoje de manhã. A televisão, que até pouco tempo tinha concorrência apenas em outras emissoras, hoje disputa no mercado, nos portais da internet, jogos eletrônicos, redes sociais, telefones celulares. Mas tenho certeza, caríssimo amigo, doutor André, tenho certeza, sim, de que a mesma eficiência e visão de futuro que trouxeram a EPTV até aqui farão com essa empresa cada vez mais, seja sólida, importante, transparência para a sociedade nos próximos anos que virão. Por essas razões rápidas, nós queremos, mais uma vez, testemunhar em nome do nosso sul de Minas, o nosso reconhecimento como peito, acima de tudo, de reconhecimento, de gratidão, pelo fator indutor, como semeador, o papel importante dessa grande emissora do qual o sul de Minas, a nossa querida Varginha, o nosso querido Pouso Alegre, a nossa querida Poços de Caldas, como surcursais, tenho o prazer, o privilégio de ter esse grande meio de comunicação. Com essas palavras, fico muito feliz com a presença dos senhores, senhoras, neste momento que a Assembleia Legislativa associa esta homenagem de 40 anos para que tenhamos, acima de tudo, novas histórias que a EPTV sabe fazer e como fazer em todos os lares do povo mineiro e do sul de Minas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Daum. Vossa Excelência, como sempre, mescla de maneira mais, com muita maestria, melhor dizendo, a tecnicidade e o tirocínio com as palavras com o coração, falando sempre com o coração, mas também com a técnica que lhe é tão peculiar. neste momento, eu passo a palavra aos demais colegas que, por ordem de inscrição, também gostariam de participar deste momento de homenagem à EPTV. Pela ordem, então, como primeiro inscrito, passo a palavra ao deputado professor Clayton. quero agradecer o espaço ao presidente dessa comissão, o amigo, o deputado Léo Portela, a presença aqui também do deputado, amigo, doutor Paulo, deputado Braulio Braz, parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro por essa iniciativa tão nobre, de homenagem a essa instituição tão cara, tão importante para nós do Sul de Minas, que é a EPTV. Quero saudar de forma especial ao Kiko Ferreira, que aqui representa o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Landmate, e também hoje preside a Rede Minas. eu quero saudar de forma também muito especial ao Carlos Honório, secretário de governo, nosso querido honorinho, assim como ele é conhecido lá em Varginha, representa aqui o nosso prefeito Antônio Silva, e em nome de todos os convidados, eu quero saudar de forma especial ao André Coutinho Nogueira, que é diretor do grupo EPTV, jovem diretor do grupo EPTV. Eu só quero justificar daqui a pouco a minha ausência, nós estamos aqui do lado como a grande audiência pública de uma comissão que eu sou parte, mas eu não poderia deixar de comparecer a essa homenagem. Eu sou um deputado de primeiro mandato, meu domicílio eleitoral e toda a minha vida, ela foi construída na cidade de Varginha. E por isso eu sou testemunha de que a EPTV Sul de Minas é, para nós, doutor Paulo, deputado Dalmo Ribeiro, uma divisora de águas na história da nossa região. Sem exagero, mas nós podemos dividir a história de Varginha, a história do Sul de Minas, a honorinha, em antes e depois da EPTV. isso por conta da contribuição que a EPTV traz, trouxe e traz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e eu elenquei algumas características, algumas peculiaridades do que a EPTV trouxe de vantagens para o Sul de Minas. Dentro do esporte, quem nunca se emocionou, quem nunca foi para a arquibancada de um ginásio para torcer pela sua cidade na famosa Taça EPTV, que até hoje contagia e até hoje dá sentido ao esporte regional, ao esporte que faz com que cidades até então desconhecidas passem a ser percebidas por conta dos seus times de futebol de salão. Saudar aqui a presença também de outro deputado do Sul de Minas, o vice-presidente dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Na educação, eu como professor sou testemunha do que representa para a educação do Sul de Minas o famoso projeto EPTV nas escolas. Os seus concursos de redação, eu tive a honra de ter sido professor de um aluno de Varginha, porque por duas vezes ganhou um prêmio de redação, como melhor redação e teve a oportunidade, graças à EPTV, de fazer um intercâmbio no Canadá, motivado exatamente pelo projeto e pela visibilidade que o projeto deu aos prêmios que ele recebeu. Pela questão social, quantas vezes a EPTV promoveu ações nas praças de diversas cidades em conjunto com o poder público, proporcionando, inclusive, às nossas crianças diversão, proporcionando também aqueles atendimentos básicos de saúde, aquelas ações efetivas que puderam, inclusive, diagnosticar ali, através de ações pequenas, doenças que foram ali naquele momento já combatidas por uma simples ação de uma televisão que perpassa a sua vocação inicial. vai falar de cultura os festivais promovidos pela EPTV, festivais da canção, festivais culturais, fora a promoção da nossa cultura através da própria programação local, na questão culinária também. E eu encerro falando da questão econômica, da integração regional que a EPTV proporcionou, fazendo com que o Sul de Minas conhecesse o Sul de Minas a partir da existência da EPTV. Por isso, deputado Dalmo Ribeiro, parabéns pela sua iniciativa, por isso, parabéns a toda a direção da EPTV, a todos aqueles que trabalham nas emissoras pioneiras de televisão e o que eu tenho a desejar, vida longa a EPTV. Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado doutor Paulo. Boa tarde a todos. Cumprimentar e saudar o presidente dessa comissão, nosso querido deputado Leo Portela, professor Cleiton, nosso deputado, Braulio Braz, nosso querido deputado, e parabenizar de uma forma especial o nosso amigo Dalmo Ribeiro, pela iniciativa de estar trazendo essa congratulação aos 40 anos da EPTV, que muito tem feito pelo nosso Estado de Minas Gerais e, em especial, da nossa região sul de Minas. Queria saudar também aqui meu amigo Alexandre Magno, nome do qual saldo todos os convidados. E, de uma maneira especial, o André Coutinho Nogueira, jovem diretor da EPTV, e parabenizá-lo pelo trabalho que a EPTV tem feito no Estado de Minas Gerais. E eu, falando há pouco agora com o xará Paulo Brasileiro, que as emissoras paulistas, a emissora paulista transformou em emissoras pioneiras com a chegada no Estado de Minas Gerais. Fica muito feliz por isso. Eu tenho 48 anos, acompanhei a EPTV, a gente acompanha a EPTV de muitos anos e a gente fica muito feliz em saber que a EPTV está no coração, está na TV de todos os mineiros, todos os dias, no almoço e no jornal da tarde, todos lá assistindo. E trazendo o quê? Entretenimento e trazendo, principalmente, informação, informação de qualidade. Quando fala que deu na EPTV, pode saber que é verdade. Então, as pessoas ficam esperando. E a informação ao cidadão é de suma importância, porque as pessoas, no seu trabalho, no seu dia a dia, não têm tanta informação. Embora com o advento das redes sociais, mas o jornal da TV é de grande importância, porque traz grande credibilidade. Com o advento das fake news, a gente não sabe o que é do celular, na rede social, o que é verdade e o que não é. E, quando traz a informação do jornal da EPTV, a gente tem certeza que foi apurado pelos jornalistas, foi apurado pela edição e traz informação concreta para nós. A gente fica muito feliz de estar aqui na Assembleia, podendo prestigiar essa grande empresa de comunicação, que eu tenho certeza que daqui mais 40 estará sempre junto com o nosso Estado de Minas Gerais. E ainda há tempo de cumprimentar o nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes, que estava aqui na cadeira, aqui logo abaixo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, deputado doutor Paulo. Agora, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, representando a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presidente, deputado Miguel Porteva, queria cumprimentar, cumprimentar o deputado doutor Paulo, do nosso sul de Minas, deputado Brau, grande amigo, deputado Dalmo Ribeiro, cumprimentar e parabenizar pela iniciativa, deputado. A pessoa do Paulo Brasileiro, queria cumprimentar também todas as pessoas ligadas à IPTV, nosso amigo doutor Paulo, de Paiva, enfim, todas as lideranças aqui presentes. Sendo bastante rápido, falando mais ou menos o que o Paulo disse, a referência, quando falava, deu na IPTV, é referência. Quer saber do que está acontecendo? Liga no Jornal da Manhã, lá no nosso sul de Minas, seis horas da manhã, já está lá. De vez em quando ainda passam os IPs amarelos, aquelas imagens bonitas, do sol nascendo. Então, quer dizer, ela é muito variada, ela é criativa, cria o clima, assim, de valorização da região. Então, parabéns. A gente que já tem uma ligação, um conhecimento muito grande, mas se eu estiver lá no meu gabinete, nós estávamos falando dos trabalhos e ainda lembrando lá do Luizinho, Luizinho, 40 anos de IPTV, uma grande alegria sempre encontrar com ele. Mas, parabéns. A verdade é que a informação é riqueza. E, sem informação, as pessoas acabam ficando no atraso. e a IPTV tem sido um grande instrumento de promoção do desenvolvimento através da informação imparcial, real, verdadeira e de valorização da nossa região. Parabéns. A presidência registra a presença do senhor Fábio Capelli, vice-presidente de São Gonçalo do Sapucaí, do senhor vereador Plínio de São Gonçalo do Sapucaí e do senhor Renato, assessor de São Gonçalo do Sapucaí. Nesse momento, a presidência passará a entrega do diploma referente ao voto de congratulações à IPTV, emissoras pioneiras de televisão, pelos 40 anos de sua fundação comemorada em outubro de 2019 solicito ao deputado Dalmo Ribeiro Silva que se posicione à frente da mesa para a entrega. Obrigado. Assembleia Legislativa de Minas Gerais aplaude na pessoa de seu diretor André Coutinho Nogueira, o grupo EPTV, emissoras pioneiras de televisão. E, nesse momento, com a palavra para as suas considerações, passo ao senhor André Coutinho Nogueira. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o deputado Dalmo Ribeiro, agradecer pela homenagem que ele faz aos 40 anos da IPTV, dizer que, para nós, é uma honra dupla estar aqui hoje. agradecer também ao deputado Léo Portela, presidente, aqui da mesa, ao deputado professor Clayton, que já se ausentou, mas que falou da IPTV, deputado doutor Paulo, deputado Braulio Brás, e o deputado Antônio Carlos Arantes. Agradecer também ao Carlos Honório, secretário municipal do governo de Varginha, ao Hélio Marques de Faria, diretor da Associação Comercial e Empresarial de Minas, presidente do Conselho Empresarial de Comunicação da AC Minas, ao doutor Paulo Paiva, economista, ex-ministro do Trabalho e professor da Fundação Dom Cabral, que eu conversava mais cedo. Agradecer ao Kiko Ferreira, presidente da Rede Minas, representando o secretário de Estado, Marcelo Mati, com quem tive a honra de estagiar aqui na Globo Minas há algum tempo. Agradecer também ao Alexandre Magno, conselheiro do SESC, e à Jaqueline. E ao meu amigo pessoal, Lucas Garcia, também, por estar aqui presente, passando os rumos do avô Hélio Garcia na política. Também gostaria de agradecer ao Paulo Brasileiro, diretor de Relações Institucionais da EPTV, Rafael Gomes. Em nome dos dois, eu estendo os meus cumprimentos a todos os funcionários, aos quase mil funcionários da EPTV, que todos os dias trabalham para fazer do sonho do meu avô realidade. Bom, eu disse uma honra dupla, que é uma honra dupla estar aqui hoje, porque a minha família, tradicionalmente, originalmente, é do sul de Minas. Os Nogueira vieram para o Rio de Janeiro, dos Açores, e depois desceram para Baipendi. E depois, a partir de Baipendi, foram lá para a região de Campinas, e, a partir daí, se cresceram, fizeram negócios em Campinas. Então, o bisavô do meu avô, o José Paulino, fez essa trajetória e chegou em Campinas com uma mão na frente e outra atrás, trabalhou muito, evoluiu nos negócios. e teve uma certa tradição política também. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores de Campinas, numa época em que a febre amarela assolou a cidade, ele lutou contra a febre amarela, foi dos poucos políticos que ficou, e passou essa tradição adiante. Depois, o meu avô também seguiu na política, foi presidente da UNE, secretário da Agricultura e da Educação do Estado de São Paulo, foi candidato a governador, perdeu a eleição, e, a partir daí, iniciou a trajetória empresarial dele, acreditou em televisão regional, participou, como o Dalmo falou aqui, da licitação para Campinas, para a TV Campinas, cresceu no Estado de São Paulo, e, em 88, começou a história no sul de Minas. Uma história de bastante êxito, bastante luta, e o meu avô tinha um lema que ele dizia que nós não vendemos, nós vendemos anúncios, nós não vendemos opinião. Esse é o lema que sempre pautou a atuação da EPTV ao longo desses 40 anos. Sempre procuramos trazer a notícia de forma isenta, de forma ética, imparcial para a população, refletir as preocupações, os anseios da população e prestar serviço, um serviço comunitário, diário, nos nossos telejornais e nos nossos programas de entretenimento também. E eu queria aproveitar essa oportunidade para ressaltar a importância que o sul de Minas tem tanto para a EPTV quanto para o Brasil todo. O sul de Minas que tem uma importância econômica muito grande, com a rodovia Fernão Dias, que liga a BH a São Paulo, onde passa grande parte da economia brasileira, nos seus 570 quilômetros de estrada, quase 390 passam pelo sul de Minas. Também tem o Lago de Furnas, o maior lago do sudeste do Brasil, que é um reservatório de água importante para várias hidrelétricas, inclusive a mais famosa hidrelétrica de própria Furnas. E 30 municípios do sul de Minas são banhados pelo Lago de Furnas. O sul de Minas também é muito relevante como um polo educacional, com três universidades federais, em Lavras, em Alfenas e em Itajubá. E tem, nas suas estâncias hidrominerais, um polo importante de turismo e água potável para a população, abrangendo 14 municípios e 37 fontes. Esses são só alguns exemplos que mostram a força do sul de Minas, que a gente procura refletir todos os dias nos nossos telejornais e no nosso trabalho junto à comunidade. E também gostaria de aproveitar essa oportunidade para ressaltar as coberturas mais importantes que nós fizemos ao longo desses 40 anos. de maneira cronológica, a primeira delas, que é um caso que desperta curiosidade até hoje, é o E.T. de Varginha, o caso do E.T. de Varginha, de 1996, em que três adolescentes juraram ter visto no terreno baldio uma figura não humana. E esse caso é um dos casos mais importantes da ufologia mundial, do estudo de objetos não identificados e de extraterrestres, e até hoje é lembrado com muita curiosidade. lembrar também uma das maiores enchentes da história de Minas Gerais na virada do ano de 1999 para 2000, uma tromba d'água em Passa 4 que alagou diversas cidades como Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre, com milhares de desabrigados e desalojados. Lembrar um episódio mais recente, o acidente na Fernão Dias em 2008, na região de Santo Antônio do Amparo, com 14 mortos. Depois desse acidente, inclusive, o transporte na caçamba de caminhonetes foi proibido no estado de Minas inteiro. Em 2011, também, teve um acidente no Carnaval de Divina Nova, um curto-circuito que deixou 16 mortos. A cidade até hoje... Andeira do Sul. Andeira do Sul. A cidade até hoje não comemora o Carnaval. E também, finalmente, a beatificação da Inhaxica em 2013, que também é da cidade de Baipendi, e o padre Victor, que foi beatificado em três pontos. Esses são só alguns casos que eu acho que relatam bem a nossa missão, que é estar próximo da população, refletir o dia a dia, mostrar os principais fatos, e se colocar sempre ao lado da população na sua luta, e sempre ao lado do poder público também, mostrando aquilo que há de bom, não só fiscalizando, cobrando, mas também se colocando ao lado dos deputados, dos prefeitos, para que juntos possamos construir uma população que seja melhor atendida, regiões mais desenvolvidas, e sempre pensando na população que é quem mais necessita da nossa atuação. Então, mais uma vez, deputado Dalma, gostaria de agradecer imensamente a homenagem, acender meus cumprimentos a todos os deputados, dizer que é uma honra aqui, e que, como eu disse aqui na entrega, espero que venham os próximos 40 anos pela frente. Me sinto muito honrado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. André Nogueira. A presidência indaga o deputado Dalmo Ribeiros, gostaria de fazer uso da palavra para as considerações sinais. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.